Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Triste perda, uma famosa morreu após levar tiros. Um ator e diretor faleceu aos 39 anos de idade vítima de um infarto. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Foi confirmado agora há pouco. A esposa de Ivan Torres, meio campista do Olimpia, Cristiana Vita Aranda, de 29 anos de idade. De acordo com informações, durante um tiroteio em um festival de música, acabou falecendo após levar um tiro. Outras pessoas também morreram durante o tiroteio. Ela tinha 29 anos de idade e trabalhava como modelo. Cristiana levou um tiro na cabeça e infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Cristiana Vita Aranda. Que Deus receba ela em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia que também não é nada boa. Acaba de chegar uma triste notícia. A família confirma que o diretor artístico e ator da Dragões da Real, o Alan Pires, passou mal ao final de um ensaio na quadra da Escola de Samba Paulista e infelizmente veio a óbito. Ele foi atendido na ambulância de plantão no local, mas não resistiu e faleceu. Segundo informações, ele sofreu um infarto. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator e diretor artístico, Alan Pires. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.